Então, quando você quer mudança, quando você busca estar bem, sair de uma certa zona de conforto que já não te traz mais benefícios, literalmente o universo vai conspirar a seu favor. E foi assim comigo quando eu encontrei o Barra de Axis, quando ele entrou na minha vida, assim como foi encontrar essa linda jovem galuxa, chamada Laila, que tem muita disposição de vida, que tem muito acolhimento, que sacudiu a gente e nos apresentou várias ferramentas para que a gente possa enxergar possibilidades incríveis de uma vida com uma saúde emocional, de uma vida mais saudável e muito mais radiante. É um despertar, uma alegria de viver. Doze dias criando uma nova realidade com a Laila e esse grupo fantástico, que o universo uniu. Foi incrível. Gratidão, muita gratidão, Laila Nasser. Eu quero mais disso e desacoplar é fantástico. Beijos.